As festas de hoje em dia? As festas de hoje em dia só tem droga Só loló Uns cara que anda jogando corpo, parecendo louco Aquele trem de doido E um espirigado passando pra lá, espirigado passando pra cá E o sono doze E o sono doze Só tem droga Só loló Uns cara que anda jogando corpo, parecendo louco E o sono doze Two eggs up early